Hoje é dia do rock, viu gente? É, hoje é dia do rock, bebê. Estilo musical que nasceu na década de 50, lá nos Estados Unidos, e ganhou força no mundo. No Brasil, o rock se tornou bastante popular na década de 80, com letras de protesto de bandas como Legião Urbana, Plebe Hood. E na Bahia, muitos artistas despontaram nessa referência pra uma grande geração. Se liga aí. Quem não tem dator de vidro que atira a primeira pedra Em um espaço predominantemente masculino, elas chegam e fazem acontecer. Quem não tem dator de vidro que atira a primeira pedra Jane é cantora independente. Já Julie comanda o vocal da banda Espinhos e Rosa. Em comum, além de mulheres, compartilha o amor pelo rock and roll e as dificuldades de fazer o som na Bahia. A gente vai tentando vencer da forma que pode. Geralmente, a gente mesmo que faz os eventos, a gente que corre atrás, produção, né? Então, é multi. A gente tá ali no palco cantando, mas antes disso já fez mil e uma coisas. É invadir, meter o pé. No nosso caso é conturno. Meter um conturno e dizer, Salvador é a terra do rock and roll. Sim, senhor. As meninas sabem que as barreiras podem dificultar a caminhada, mas não desanimam. E buscam inspiração em grandes nomes do rock nacional e internacional para seguirem conquistando palcos. Desde Pete, a Amy Winehouse, Jenny Joplin, principalmente Rita Lee, que é a nossa grande diva do rock, que nos deixou há pouco tempo. The Cranberries, falando em vocais femininos, né? São pessoas como Jenny e Julie que fazem do rock and roll estilo musical que surgiu nos Estados Unidos nos anos de 1950, um dos mais populares no mundo. O gênero é tão querido que tem até dia próprio. O 13 de julho foi escolhido como data comemorativa em 1985, em homenagem ao festival Live Aid, que reuniu grandes nomes do rock para arrecadar fundos para o continente africano. E como elas mesmo dizem, lugar de mulher é onde ela quiser. E para este 13 de julho, dia internacional do rock, o que as meninas desejam é mais reconhecimento e mais espaços aqui em Salvador para fazer shows. São mulheres altamente competentes, que fazem por amor o seu trabalho. E além do mais, nós representamos o rock com a garra e a determinação que o rock permite que nós sejamos. Enquanto aguardam um cenário melhor, elas contam com o apoio de espaços como este, que estão sempre de portas abertas. Todos nós, assim, respiramos, vivemos da cultura rock, ele tem uma banda, eu sempre fui mais ligada à moda, então a gente decidiu juntar essas duas vertentes, né? E aí a gente levou para um lado diferente do estilo, que as pessoas estão um pouco acostumadas, que é a loja de rock com camisetas de banda. A gente preferiu dar um ar mais autoral.